Três tipos de patrocínio. É, três tipos. O primeiro é o patrocínio passivo. É aquele que a marca ou as pessoas escolhem para você. Ou seja, não é você que escolhe. As pessoas escolhem para você. E aí, a gente geralmente aceita esse patrocínio por conveniência. O segundo patrocínio é o patrocínio ativo. É aquele que você que escolhe. Você escolhe o patrocínio. Ou seja, a marca pode até te procurar e oferecer. Mas você está realmente escolhendo. Não, realmente essa marca representa aquilo que eu sou. Você não entra na marca por dinheiro, ou pelo que você vai receber financeiramente, ou pelo produto que você vai ganhar. Nada disso. Você entra na marca porque realmente você acredita nela. Acredita que aquela marca realmente é boa para você. Esse é o patrocínio ativo. E por último, o terceiro patrocínio é o patrocínio positivo. O patrocínio positivo é quando você aperta o botão do que se dane todas as marcas. Eu é que vou patrocinar. Você chega num nível que é você que patrocina. Isso é que é interessante. O Victor deu um exemplo. Cara, eu estou fazendo os vídeos. Eu sempre faço os vídeos e está sempre mostrando o meu violão maico. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um patrocínio positivo. O que é o patrocínio positivo? Olha, esse é o meu violão. Eu acredito nele. Eu gosto dele. E eu toco com ele. Isso é patrocínio positivo. E esse é o melhor. Por quê? Porque não envolve a marca. Você faz aquilo que você acredita. E aí, se essa marca procurar o Victor, e se a Michael, por exemplo, procurar o Victor, e falar, cara, o Victor, ele acredita na Michael. Ele está fazendo vídeos com os violões da Michael. Ele está fazendo um patrocínio positivo. Esse cara, a gente precisa apoiar esse cara. E aí, a Michael vai procurar ele, mas ele já escolheu a Michael. Ele já fez um patrocínio positivo. O que a Michael vai cobrar desse cara? Nada. Ela vai só entregar aquilo que ela já está devendo. Percebe? Então, patrocínio passivo é um patrocínio que tem cobranças da marca com o artista. Por quê? No caso do patrocínio passivo, a marca escolheu o artista, entregou produtos, coisas financeiras para esse artista, e fica cobrando o artista. Você tem que fazer isso. Você tem que mostrar o violão. Você tem que fazer não sei o quê. E tem essa cobrança. Agora, quando vem a partir do artista, ou seja, é um patrocínio positivo, o artista, ele mostra valor antes. Ele gera valor antes para a marca. Então, quando a marca chega para ele para ofertar alguma coisa, ela vai chegar com o obrigado, eu não vou te cobrar nada, mas toma aqui a sua parte, porque você está fazendo um belo trabalho. Percebe? É uma coisa mais de reconhecimento. O que a marca vai cobrar? E se a marca cobrar, ele vai virar e falar assim, olha, eu já faço isso porque eu gosto do instrumento, não é porque você quer. Eu já faço isso, o que você está me cobrando? Eu não preciso disso. Percebe? Eu faço porque eu decidi fazer. Isso é doido demais. Isso é liberdade. Todo músico deveria ter esse pensamento. E aí O que a marca é que eu estou inscrito, é que eu o juro desina, é que eu não vou te pedirantine? Obrigado.